Oi gente, eu sou Luiz. Inscreve-se no canal, deixa o seu like. Fica em casa hoje e a gente vamos desenhar samba com amarelo e com verde hoje. Só que é com verde escuro. Agora vamos usar canetinha no tamanho, agora no tamanho desse aqui. Agora vamos desenhar uma setinha. Agora assim. Agora é o U. Agora é o B. Chegou o tamanho mais maior. Você pode fazer lápis de escrever ou com lápis de cor. Vamos pegar agora é o verde escuro. Agora vamos fazer de verde escuro. Assim. Agora a gente vamos desenhar o W, o A e o Y. Espera. O tamanho dessa caneta tá muito maior. Você é mais fininha. Agora o A. Agora é o setinha do W, que fica lá em cima. Opa. Agora vamos pintar agora. Do tamanho maior. Agora. Um pouquinho, também um fino. Vou fazer pequenininho que o Y é igual a junto com o A. Agora vou botar a cor maior. Pronto gente, já acabamos de desenhar Subway hoje. Tchau! Tchau! Tchau!